Aí rapaziada, passando aqui na 93 Aí ó Todo dia que passa aqui ó Pedagem garantida, já mandaram eu parar Tô parando aqui ó Tá lá atrás tomando o dinheiro do colega lá Ó, já tomou o dinheiro do colega lá Agora tá vindo aqui encontrar comigo ó Tá vindo agora aqui buscar ó Já botei o dinheiro aqui dentro Fazer umas moedinhas aqui, o negócio tá Cinco reais Bom dia meu chefe Mais ou menos rapaz, o negócio tá meio fraco aí Rodando vazio Rodando vazio aí pra poder Defender o Pro pão né Tá fraco, tá fraco Tirou a mulher, piorou foi a situação Comece mesmo Vamos Com esse cara aí só faz piorar Aí ó Sargento Admilson Já pegou lá os cinco pontosinho dele Aí tá voltando lá E eu seguindo a viagem Isso aqui é todo santo dia Aqui na entrada aqui ó No trecho aqui de Entre Rios A Araçais Isso aqui é sagrado Todo santo dia Tem isso aqui Todo caminhão que passa É cinco, dez contos Não tem que deixar Ok, fica aí minha indignação aí Vou lançar aí no grupo aí Galera Vamos divulgar isso aí Pra ver se chega nas autoridades aí Se a gente para de sofrer com isso aí Ok Fica com Deus aí Forte abraço Tchau Tchau Tchau